Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Quem está hoje aqui para trazer então as expectativas para essa semana, a gente está aí começando nessa segunda-feira a semana de negociações para o setor, é o Gustavo Machado que é gestor de Redes da Stonex. Seja muito bem-vindo Gustavo. Olá Letícia, muito bom dia, obrigado pelo convite, vamos lá começando mais uma semana. Bora lá Gustavo, semana passada a gente teve um feriado que deu uma quebrada ali bem no meio da semana na quarta-feira, as negociações ali encerraram na sexta-feira meio lateralizada, sem muita novidade e nessa segunda-feira como que a gente começa esse mercado e o que se vê para a semana, o que se observa que pode ter de movimentação por aí? Olha, na verdade é talvez mais do mesmo, o que eu quero dizer com isso é que essa semana pode ser mais uma vez um período de estabilidade para a cotação da rouba em todo o país. O que a gente pode ver é novamente esses preços mais estáveis, esse mercado ainda um pouquinho mais frio, um pouco difícil de ir para qualquer lado, tanto uma dificuldade da rouba cair mais, o que já caiu nas últimas semanas, mas também tem alguns empecilhos aí que podem fazer com que o boi não consiga uma tração tão forte, não consiga subir de maneira tão forte assim nesse curtíssimo prazo. Gustavo, a gente já atingiu um piso, né? E quais são esses valores que estão sendo praticados nesse momento e o porquê, né? Se a gente já atingiu esse piso? Bom, primeiro, quais são os valores praticados? A gente tem observado São Paulo, R$ 280,00 é um animal comum, animal do tipo China, entre R$ 200,00, alguma coisa até chegando em R$ 295,00. Isso São Paulo, pelo interior do país, bastante coisa ali entre R$ 265,00, R$ 270,00, tem bastante coisa nesses níveis de preço, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Minas, depende também, é um animal mais do tipo exportação, algo em torno de R$ 280,00, R$ 285,00. São valores que têm se repetidos já há algumas semanas. Abaixo disso, é difícil da rouba cair mais, porque é uma dificuldade de conseguir originar esse animal, de conseguir comprar esse animal com preços menores. Então, isso impede que a rouba caia mais, agora, né? Porque a oferta não aparece. Agora, se a gente tá num piso, aí eu já acho que é um pouco mais difícil de afirmar. Por quê? Porque começou a chover mais. Qual será que é a quantidade de animal que tá em confinamento? Ainda tá represado? Tem animal represado? Alguns clientes meus acreditam que sim, outros acreditam que não, é um pouco de ponto de vista de cada um, depende da região que tá também. Agora, se houver animal represado com as chuvas vindo agora, esse animal do confinamento tende a vir um pouco mais pro mercado, porque a eficiência do confinamento pode cair. Se a oferta vem, sem ter um respaldo de demanda, poderia ter uma nova pressão baixista. Dá pra afirmar que isso vai acontecer? Ainda não. Mas é um risco, e aqui na Estomis a gente olha risco, né? Então, a gente tá olhando uma... seria um fator aí que poderia mudar com o mercado. Isso ainda não aconteceu, não quero dizer que vai acontecer, mas sim, é um fator que poderia furar essa hipótese de a gente estar perto do piso. E essa questão das chuvas, né? Que você trouxe, Gustavo, que vem revigorando as pastagens, né? E que tornam os custos um pouco mais... eu não digo mais baratos, porque a gente coloca aí fertilizante, um monte de coisa na conta, nada tá barato hoje, né? Vamos combinar. E principalmente pra produção de proteína animal, né? Com essas chuvas revigorando as pastagens em várias praças produtoras, fica um pouco mais confortável pro pecuarista, de repente, dá uma segurada nesse gado, dá uma segurada nesses lotes, pra tentar aí uma queda de braço com os frigoríficos, tentar dar uma puxadinha ali no preço, nem que isso não alavanque de uma forma muito substancial? Bom, essas chuvas, esse animal de pasto e essa barganha que o pecuarista vai ter na mão, pra mim, vai ser ano pro ano que vem. Tá. Que é quando esses animais vão começar a ficarem prontos, né? Agora, não tem animal, não tem tanta disponibilidade, assim, de animal pronto via pasto. Então, ele não tem, agora, esse poder de barganha, porque esse animal ainda não tá pronto pro abate. E, basicamente, a disponibilidade que ainda vai existir, de modo geral, até o final do ano, vai ser animal de confinamento. E aí, esse poder de barganha de conseguir segurar muito o tempo diminui muito quando o animal tá no coxo, dado também o custo e eficiência, né, desse animal no confinamento. E, Gustavo, pensando na questão de demanda interna e demanda externa, né, a gente tá aí se encaminhando, praticamente, né, a gente virou a quinzena, mas já tamo aí, hoje é dia 17 de outubro, tamo mais perto pro fim, né, do mês de outubro, e daqui a pouquinho a gente já tá, né, quase que em dezembro, quase que finalizando o ano. Pra essa época do ano, como que tá a demanda interna, a demanda externa, tá tudo dentro da normalidade ou não? A gente vê algum ponto fora da curva aí que, de repente, tá travando, né, uma possível alta, né, um possível reajuste positivo pra Arruba Bovina. Tá legal, bom ponto. Vamos lá, vou começar primeiro falando de demanda interna, demanda brasileira, doméstica. Vai indo bem até, tá? Não tá tão ruim, tem um certo fluxo das comercializações, esse começo de outubro, tive relatos que foi, foi dentro da normalidade, vamos falar assim, tá? Claro que há a preferência de alguns cortes, mas sempre seguindo também aquela sazonalidade de começo de mês um pouco melhor, metade, final do mês um pouco pior, né, e a gente tá entrando nesse período um pouco pior de consumo interno, né, o que também tira pra mim alguma surpresa em termos de demanda doméstica nesse período agora, segunda quinzena de outubro, tá? Agora, demanda internacional, aí sim tem um ponto que tá mexendo com o mercado, é um ponto bastante importante, que chama China, né, a China, todo mundo sabe que é um parceiro importante, de tudo que a gente exporta, do volume que é exportado, é mais de 70%, né, ou ao redor de 70% de volume, levam cortes que é mais difícil de vender no mercado doméstico, então, sempre tem essa discussão, né, ah, mas China é tão pequeno, mercado nacional é tão pequeno, sim, só que leva a dianteiro pagando em dólar, né. Então, leva músculo, que são cortes que são difíceis de colocar aqui no mercado doméstico, então, tira esses cortes daqui e traz um certo equilíbrio, né, pra corte mesmo, né, porque o boi não é só dianteiro, não é só traseiro, então, e China, e todo o mercado nacional, Estados Unidos, o mercado árabe, o Chile aqui do lado, que são parceiros importantes, Rússia, que são parceiros importantes, também deram uma esfriada. Isso porque a gente vai chegando agora no final do ano e a carne não chega lá pro período de maior demanda, que é a virada do ano, né, e o ano novo chinês, no caso da China, né. Então, a gente já começa a notar gradualmente uma certa acomodação, o negócio é assim, desacelerando um pouco, tá, desacelerando um pouco, tanto em termos de preço e também volume, não quer dizer que tá pressionando tanto mais a rouba pra baixo, né, a rouba tá estável, apesar de uma demanda internacional diminuindo, mas entra também, assim como o mercado interno nessa reta final do mês de outubro, entra também como mais um fator que, opa, será que a rouba ganha um fôlego tão forte agora, num curtíssimo prazo, nessa semana? Aí eu acho que não, porque a demanda também, a gente precisaria tomar uma mudança, alguma coisa vai ter que acontecer, ou a demanda dispara, que por enquanto não dá sinais disso, por enquanto, ou, né, o Fred Gado reduz, alguma coisa tem que mudar aqui, nesse jogo, nesse equilíbrio, pra que a gente saia dessa estabilidade de preço da rouba que a gente tem visto nessas últimas semanas. Ou seja, nesse curtíssimo prazo, a gente não tem nada no horizonte que possa modificar, mas e no médio prazo, por exemplo, até o final do mês de outubro, tem alguma coisa em vista? Porque a gente sabe que chega ali novembro, dezembro, começa a dar uma melhorada na questão de empregos temporários, a gente tem chegada de décimo terceiro, então, dá pra olhar isso como um ponto positivo, pelo menos aqui pra demanda interna, Gustavo? Sim, dá, exatamente. Essa é a nossa expectativa, que essa chave pode virar do lado de demanda. Se, em boa parte do ano, o mercado nacional teve o seu protagonismo, o que a gente pode ter agora no final do ano é um mercado interno um pouco mais robusto. Exatamente pelo período de final do ano, de Copa, de festividades, de maior recebimento de salários, de décimo terceiro, de vagas ali temporárias, pela época. Então, sim, o mercado interno pode ganhar fôlego. E, talvez, uma oferta de gado, principalmente confinado, um pouquinho menor do que a gente viu nesses últimos meses. Mas ainda... Sim. Só te interrompendo, esse fôlego que pode ser dado ao mercado por esses fatores que a gente pontuou aqui juntos, ele é suficiente pra dar um arranque, assim, né? Ou não? Seria uma alta um pouco mais comedida, vamos dizer assim. Então, veja só, eu vou considerar o que está na bolsa agora, porque quando eu estou falando de bolsa, eu estou considerando que o mercado está precificando. Então, não é nenhuma opinião minha, é a opinião do mercado. O contrário de outubro, agora, que é desse mês, que vai liquidar, vai terminar agora, no final desse mês, está em R$295,40, agora. Deixa eu até confirmar. R$295,60. Ele está, bom, seguindo, a média ali está mais ou menos alinhada com o indicador do Exalc São Paulo. O contrário de novembro, está um pouco para baixo, está agora em R$292,40, mostrando que em novembro pode até o mercado cair mais um pouquinho. E aí, em dezembro, tem uma recuperação e vir para R$296,60. Então, se a gente está considerando hoje, vamos colocar um animal do tipo China, R$290,00, R$295,00, o que o mercado traz para nós é ou uma certa estabilidade, ou uma recuperação de preço, talvez R$300,00, um pouquinho acima dos R$300,00, possível. Veja que não é nada extraordinário. Não é R$330,00, R$340,00 que a gente viu no começo do ano. Não é R$320,00 que a gente viu na metade do ano. Mas, de repente, pode ser um mercado voltando para R$300,00. Isso não está nem na Bolsa hoje. Então, assim, é uma recuperação. Mas ainda faltam fatores, como eu falei, alguma coisa tem que mudar. Ainda faltam fatores para a Bolsa, para o mercado, ter essa confiança de uma rouba tão mais forte no final do ano. E para além da redução da oferta, quais fatores que poderiam dar uma reviravolta nesse mercado, Gustavo? Aí, pergunta do milhão, hein? É. Se eu soubesse, eu vendia bem caro essa resposta aqui. Então, vamos encerrar esse vídeo agora, que secou um segredo para mim. E aí, brincadeira. Aí, de conversar. Olha, francamente, eu poderia falar dólar. Tá. Só que o que eu tenho ouvido, que o mercado nacional está, assim, com a petição um pouco menor, eu não acho que dólar vai mudar nesse curto prazo. Não vai aumentar a demanda, porque não é só dólar. O que eu acho, assim, pensando até o final do ano, é realmente um lado de oferta um pouco menor. Escalas. Estão ali mais, de um modo bem genérico, para começo de novembro. Então, a gente tem uns 15 dias corridos, uns 10 dias úteis aí de escala. Na virada do mês, essas escalas tendem a avançar um pouquinho mais ao longo de novembro. Então, demanda interna, recuperar, tudo bem. Mas aí, com essa escala avançando assim, ainda continua meio que empatado. Vai ser realmente, eu acho que é realmente um lado de oferta de boi, de ciclo pecuário, que deu as caras esse ano, e isso mudando um pouco. Certo. Gustavo, eu gostaria, então, de agradecer a sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigada pelas informações. Então, o Gustavo contou aí qual que pode ser a expectativa que pode mudar o mercado, que seria alguma mudança cambial. Então, não é segredo, hein, gente? Está aí, está disponível para todo mundo. Obrigada, viu, Gustavo? Eu que agradeço o convite. Boa semana a todo mundo. Um abraço. Está aí, então. Estivemos com o Gustavo Machado, que é gestor de rede da Stonex, nos trazendo as informações do mercado do boi e como a gente vai começando essa semana de negociações, nessa segunda-feira, dia 17 de outubro. De acordo com ele, a gente começa a semana na mesma toada que fechou a semana passada e que a gente já vem caminhando há algumas semanas, que é ali andando de lado, né, com preços na estabilidade. Então, segundo ele, aqui para o estado de São Paulo, então, a gente tem para o boi comum um preço médio para a rouba, então, em torno de R$280. Para o boi China, a gente tem um preço médio entre R$290,00, R$295,00. E para praças, mas para o interior do país, a gente tem valores entre R$265,00, R$270,00 a rouba boveno. E, segundo ele, no curtíssimo prazo, não tem nenhum fator no horizonte que possa mudar esse cenário, nem para pressionar para baixo e nem para trazer altas substanciais, então. A gente tem ali, para novembro, para dezembro, a criação, né, de empregos temporários, que pode gerar ali um fluxo de renda um pouco melhor, a entrada do 13º salário, que também pode melhorar um pouquinho aqui a demanda interna, mas o que poderia mudar de fato, segundo o Gustavo, esse cenário da rouba bovina trazendo esses preços um pouco mais para cima, mas sem dar um pico de alta, como a gente viu em outros meses, né, nesse ano, de chegar a R$330,00, R$320,00, mas, assim, pouquinho ali, né, R$300,00, R$305,00, seria uma mudança no dólar, mas, ao que tudo indica, ao que se vê, isso não se aponta no horizonte ainda, não se avizinha uma mudança tão brusca, assim, que possa trazer esse levante aí para o preço da rouba bovina. Então, a gente segue acompanhando o mercado, segue acompanhando o que pode trazer de movimentação e agora, então, eu gostaria de pedir para o Christian, o nosso diretor aqui, o nosso técnico do estúdio, que está conosco, para colocar os preços do boi na tela, por favor. Então, vamos lá, Bolsa Brasileira B3, contrato de novembro desse ano que está aí prestes a ser liquidado, vai aí até o final do mês, uma queda de 0,53%, valendo aí R$292,40, contrato de dezembro, um recuo de 0,80%, valendo R$296,55, a rouba. Para janeiro e fevereiro, estamos aí sem referência de preços e quando a gente olha para referência para o boi gordo CPEA, arroba aqui para o mercado paulista, a gente tem aí uma queda de 2,91%, com valor de R$297,40, aí mais ou menos alinhado, então, com o que o Gustavo trouxe, né, aqui para o estado de São Paulo, em torno de R$280,00, que é o boi comum que está sendo comercializado por aqui. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba NotiAgri, e para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas,